Finlândia e Suécia fizeram um pedido formal de adesão à OTAN, mas o ingresso na Aliança Militar ainda enfrenta a resistência da Turquia. Este é um momento histórico que devemos aproveitar, declarou o chefe da OTAN, Jens Stoltenberg. Os pedidos formais de adesão à Aliança Militar Ocidental vieram pelas mãos dos representantes da Suécia e da Finlândia. A cerimônia marcou o fim da neutralidade para os dois países do norte europeu, preocupados com a segurança de seus territórios depois que a Rússia invadiu a Ucrânia. Por isso, a expectativa é de acelerar o processo de adesão, que costuma levar meses. Mas para encontrar o consenso entre todos os 30 países-membros, vai ser preciso convencer a Turquia. Logo depois do pedido, o presidente Recep Erdogan se manifestou novamente contra os candidatos. Desta vez, se queixou de que a Suécia recusou o pedido de extradição de 30 militantes separatistas curdos e pediu aos aliados que entendam as necessidades de segurança de seu país. Em vez de compreensão, os colegas da Aliança Militar Ocidental fizeram pressão. Em Nova Iorque, o chanceler turco ouviu as argumentações do secretário de Estado americano, do ministro das Relações Exteriores da Itália e até do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Em Mariupol, mais 700 combatentes se renderam às forças russas de ontem para hoje. Apesar da intenção do governo ucraniano em negociar uma troca de prisioneiros, é provável que Moscou os leve a julgamento. Pelo lado ucraniano, o primeiro soldado russo a sentar no banco dos réus se declarou culpado. Vadim Chishmarin, de 21 anos, é acusado de matar um civil nos primeiros dias da invasão.